O zagueiro está em seus últimos meses de contrato com o Timão e passará por uma semana de transição. Se o técnico Vanderlei Luxemburgo está satisfeito, ele será reintegrado ao elenco profissional. No entanto, o pedido de devolução do empréstimo teria partido da diretoria alvinegra. Nascido no Rio Grande do Norte, em 2001, Reginaldo se destacou atuando pelo ABC. Assim, foi contratado pelo Corinthians em 2020 para reforçar o time sub-20. Nos juniores até assumiu a braçadeira de capitão, mas ao estourar a idade base em 2022, não foi utilizado por nenhum treinador, passando o resto do ano atuando pelo Tombense e o início de 2023 pelo Primavera, clube do interior paulista. Agora Reginaldo volta para, se aprovado, reforçar a lateral esquerda corintiana, que conta com Fábio Santos e Matheus Bidu.